Ele quer sempre fazer o melhor. Olha, ele sai de frita pirueta e consegue chegar no final, né? O Diogo tem que, assim, dar tempo para ele mesmo, né? Esperar a recuperação dele, descansar um pouco, mas ele é muito exigente, ele sempre quer fazer o máximo. Ele sai bem perto do auge da forma dele. A gente viu que a polonesa, a culessa com 13.8, lidera as cemétricas. Agora a gente vai acompanhar a Iana Ciclova, já já, a nota do Diego Epólico. Na etapa da Croácia, o ISEC, da Copa do Mundo, de ginástica artística, ao vivo aqui no Sport V2. Já com a medalha de ouro hoje para o Brasil, hein? Arturo Damedica, eu, o aparelho das argolas. O salto lá em Souza ficou com a medalha de bronze. Está fazendo bastante dificuldade a Ciclova, mas ela não está chegando na vertical como pede o Código. O Código pede que todos os exercícios, as naças cheguem bem na vertical, ela chega um pouquinho carpada. Aí o duplo no salto para frente de saída, na boa série, com bastante dificuldade. Obrigado.